Olá pessoal, tudo bem? Você que ainda não tem sua casa, você que não tem seu lote ou você que já tem tudo isso e quer investir em pingo d'água está aí uma ótima oportunidade dois lotes para você comprar os dois lotes estão juntos mas se você quiser comprar um lote só você pode comprar você pode combinar aí com seu parente cada um comprar um ou pode também você comprar os dois lotes a soma dos dois lotes está dando 660 metros quadrados então é isso aí, 660 metros quadrados os dois lotes agora se você quiser comprar só um lote um lote é... bom, são dois lotes, um de 12 por 30 e o outro 10 por 30 isso aí então você pode optar em comprar os dois ou comprar um lote só e o lote fica aqui no loteamento, fica próximo ao loteamento Vista Linda e ali, aquelas casas que vocês estão vendo aqueles loteamentos ali é o Vista Linda agora do outro lado aqui a 20 metros de distância tem o loteamento Jardim Vitória o loteamento Jardim Vitória ambos o Jardim Vitória e o Vista Linda já estão asfaltados já estão asfaltados o Jardim Vitória ainda não tem luz mas a previsão é de colocar este ano ainda já o Vista Linda já como vocês podem ver já tem todo iluminado já tem luz, energia já tem gente morando tem aqueles predinhos ali já tem gente morando as ruas asfaltadas rede esgoto e tem mais gente construindo ali então é isso aí o lote é esse aqui ele fica no bairro na rua Francisco Baiano e fica entre o bairro Sacramento e o bairro São Sebastião então você que estiver interessado você pode entrar em contato com o telefone é 033-988-546914 falar com o Márcio ou ligar 33-98802-4180 ou deixar o seu recado aqui nos comentários e a gente vai atender você forte abraço e talvez você não esteja interessado mas possa encontrar alguém algum parente oferecer para um parente algum amigo ótima oportunidade e também gente o valor a gente vai colocar aí embaixo tchau para vocês